E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal nesse vídeo vou ensinar vocês a como você pode estar ocultando a sua foto de perfil aqui do WhatsApp para alguns contatos. Então já quero pedir para vocês já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que a gente postar vídeos novos você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal. Para você estar ocultando a sua foto de perfil para um contato, lembrando que você pode escolher uma lista de contatos que você deseja que eles não vejam a sua foto de perfil. Para você estar realizando esse passo, é bem simples, você vai atualizar o seu WhatsApp para que as configurações possam estar aqui iguais as minhas. Atualizando o WhatsApp, entre no aplicativo, em seguida toque aqui nos três pontinhos, ok? Tocando aqui nos três pontinhos do WhatsApp, vocês podem notar que ele vai estar dando aqui para a gente algumas opções e a gente vai clicar na última opção que é a opção de configurações. Então a gente clica em configurações e clicando aqui em configurações, a gente vai clicar pessoal na primeira opção que é a opção de conta. A gente dá um toque sobre conta e clicando aqui em conta, vocês podem ver que ele deu para a gente aqui algumas opções de conta. A gente clica novamente na primeira opção que é privacidade. Clicamos em privacidade e aqui em privacidade vocês vão notar que a segunda opção que ele vai dar para a gente é a opção de fotos, foto do perfil, tá? Você encontrando essa opção foto do perfil, você vai dar um toque sobre ela e dando um toque aqui sobre ela você vai escolher quem vai poder ver sua foto de perfil. Meus contatos, meus contatos exceto e ninguém, tá? Para você ocultar para alguns contatos, você vai clicar meus contatos exceto. Aqui você vai escolher quais contatos você deseja que possa ver a sua foto de perfil. Podem ver aqui que eu tenho dois contatos somente. Eu vou estar excluindo somente esse segundo contato e vou deixar esse primeiro aqui para que ele possa ver minha foto de perfil e clico aqui em salvar a alteração. Realizando esse passo a passo aqui vocês podem ver que ele vai estar alterando e adicionando um contato excluído ou a quantidade que você colocar aí no seu, tá? Então vocês viram aí que foi bem simples, a gente está ocultando a foto de perfil do WhatsApp para alguns contatos. E se eu ajudei você de alguma forma, eu peço a vocês que deixem o seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal e ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações.